Pessoal, estamos aqui na cidade de Morrinhos, Goiás. Nós vamos mostrar alguns prédios históricos para vocês. Se você não é inscrito no canal... Quem já conhece sabe que Morrinhos é daqueles achados, um verdadeiro tesouro no sul do estado de Goiás. Significa a cidade dos Palmares. Segundo o IBGE, tem 45 mil habitantes nesse município. Terra natal de nomes como Ralf, da dupla Cristi Ralf, Sertanei Falcão, além do cantor romântico Dair José. O nome da cidade foi inspirado em três acidentes geográficos na região. Morro do Ovo, Morro da Cruz e Morro da Saudade. A distância de Morrinhos até Goiânia, capital do estado de Goiás, é de 128 quilômetros. Neste vídeo mostrarei alguns atrativos que nós encontramos em Morrinhos. Primeiro, Cristo Redentor. A estátua tem 27 metros e fica nos mirantes da cidade. O Morro da Cruz. Tem seu estorno, um excelente espaço para a prática de exercícios físicos. A estátua do Cristo Redentor é a expectativa praça e foi inaugurada em janeiro de 1970. Número 2. O Recanto das Araras. O Recanto das Araras hoje pode ser considerado o principal cartão postal de Morrinhos. Um lago muito bonito na entrada da cidade. Em muitas atrações. Pista de caminhada, vegetação, quadras, práticas de esporte. Número 3. Parque Ecológico Jatobá Centenário. O nome faz referência à existência de uma árvore de jatobá. Segundo pesquisadores, possui mais de 100 anos. Portanto, ponto de encontro dos amantes em trilha, pedal com natureza exuberante. Com 18 hectares de área, cerca de 2.100 metros de trilha, uma pequena cachoeira, animais e árvores classificadas e identificadas como seu nome científico. Em média, o parque recebe 10 mil visitantes todo semestre que vão ao local a fim de conhecer mais sobre o cerrado nativo da região. Quatro, Museu Antônio Correia Bueno. A velha cadeia pública foi tombada pelo IPAM e transformada no ano de 2004 no Museu Antônio Correia Bueno, que guardava o acervo com boa parte da história do município. Quinto, Praça do Coreto. A charmosa pracinha foi oficialmente batizada de Coronel Emergildo Lopes de Moraes. Mas todo morrinhense apelidou ela de Praça do Coreto, exatamente pela construção histórica. Na praça encontra-se também o busto de Maria Amandina de Moraes, esposa de Hermigildo Lopes de Moraes, considerada a maior benemérita história de morrinhense. Sexto, Casários Antigos. Vou mostrar para vocês alguns casários antigos que nós visitamos em morrinhense. Esse prédio aqui atrás, histórico, é o museu hoje. Pessoal, esse é o museu. Pessoal, essa é a casa da Coutinho. É uma casa antiga. Aqui é a prefeitura de morrinhos. Estamos finalizando mais um vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.